e aí quando a gente vai e aí e nem foda você votou não 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 fui ainda exatamente por isso não tem um tá me jando 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 desde quando tipo obrigado que me dá meu fone cara que me dá meu fone velho eu não aguento mais você velho vai embora vai e aí já foi melhor linha tapaz e aí e aí e aí e aí e aí oi 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 oi